Asbiel, ou Kezabel, que significa o desertor de Deus, que depois de se apaixonar por uma mulher humana chamada Misaria, se tornou um poderoso anjo caído, ou o anjo caído das ruínas. No entanto, depois de uma briga com Azazel e Samyaza, ele então decidiu se juntar a Cocabiel em seu desejo de iniciar uma segunda grande guerra. Bom, nesse vídeo de hoje iremos contar essa história, que particularmente está incrível. Asbiel é o anjo caído, o desertor de Deus que se apaixonou por uma mulher, então já deixa aquele like padrão nesse vídeo, compartilhe também para ajudar o nosso trabalho, então bora lá. Quem é o anjo caído Asbiel? Asbiel é o anjo da ruína, o desertor de Deus, e é um dos anjos caídos que fazia parte dos vigilantes, que são a misteriosa ordem dos anjos que foram criados por Deus para serem pastores terrestres dos primeiros humanos, e se tornarem a primeira facção dos anjos caídos, que se dedicou a desviar a humanidade depois de deixar seu posto angelical. Asbiel ou Kezabel foi listado como o segundo dos cinco satãs, que desviaram os Grigori ao se apaixonar por humanos. Havia também entre eles o Iekon, que significa, ele se levantará. Gadriel, muro de Deus. Penemui, o interior. E Kasdai, mão coberta. Embora seja comum que os anjos caídos manchem o nome de Deus, Asbiel é diferente disso. Fiel ao significado de seu nome, Asbiel abandonou-se completamente de Deus e de sua graça. Ao contrário de muitos dos caídos, Asbiel não deseja nada de Deus, pois perdeu sua fé nele, bem como sua fé em seus irmãos que permanecem no céu. Sendo um anjo caído a paz de Samyasa e Kokabiel, ele tem cinco pares de asas de anjo pretas, dez no total, que são de cor preta, e ao contrário da maioria dos anjos caídos, ele ainda parece ter uma auréola na cabeça. No entanto, ficou preto e cinza, depois que ele se tornou um anjo caído, significando que ele não está mais com Deus. A história do anjo caído Asbiel Asbiel foi um dos anjos originais criados por Deus, como tal, ele se mostrou muito próximo de Gabriel. Ele era conhecido por ser muito rigoroso e muito direto como um anjo, e treinava constantemente para ficar mais forte. No entanto, ele sempre teve pena da humanidade por ser tão fraca e por viver vidas tão curtas. As coisas, no entanto, mudaram quando a grande guerra começou, quando a humanidade começou a abandonar o céu e adorar os demônios, Asbiel ficou com raiva dessa traição. Quando ele tentou falar com Gabriel sobre isso, Gabriel não se importou, porém continuou focado em seguir as ordens de Deus. Com o passar do tempo, seu coração ficou mais frio e ele odiava o céu por perder tantas vidas. Depois que ele conversou com Azazel sobre isso, Azazel convenceu Asbiel a abandonar o céu, e Asbiel então caindo na conversa dele, decidiu então se juntar a seus irmãos e irmãs que se tornaram anjos caídos, abandonando o céu e tomando o partido de Azazel. Durante uma batalha no mundo humano, ele seria mortalmente ferido por um demônio e morreria no campo de batalha, que foi então, quando uma mulher chamada Misaria viria em seu auxílio. A mulher iria restaurá-lo para ajudá-lo, e enquanto se recuperava, Asbiel decidiu que estava cansado de lutar pelo céu, e então decidiu ficar com ela e viver como um humano. Ela, no entanto, envelheceria e morreria, e deitada em seu leito de morte, implorou Asbiel que voltasse para seus irmãos e irmãs. Asbiel, em vez disso, decidiu que ficaria e vigiaria seus filhos por gerações, tornando-se seu vigia, enquanto defendia seu local de nascimento dos demônios. Ele, no entanto, notou que seus filhos a cada geração estavam ficando cada vez mais fracos. A história conta que sua cidade foi atacada por um grupo de demônios que se chamavam a velha facção de Satanás. Ele tentou lutar contra esses demônios com seus filhos, mas devido a sua geração humana, todos foram mortos, deixando apenas Asbiel. Quando isso ocorreu, ele percebeu, que enquanto as pessoas fossem fracas, elas sempre morriam, pois são incapazes de se proteger. O anjo caído que se apaixonou por uma mulher Asbiel no céu, era conhecido por ser um anjo estoico e introvertido, mas apesar disso ele queria se tornar mais forte para ser reconhecido por Deus, e ultrapassar Miguel como a espada de Deus. Ele tinha um relacionamento próximo com Gabriel, o único anjo que ele reconheceu como seu irmão. Quando a grande guerra começou, e ele viu seus companheiros anjos morrerem nas mãos dos demônios, seu coração ficou frio e ele começou a se ressentir de Deus, por permitir que os anjos sofressem tanto. Depois que Azazel começou a rebelião, e convenceu um pequeno número de anjos a se rebelar, Asbiel foi um deles, tornando-se conhecido como o desertor, porque ao contrário de Azazel e dos outros anjos que mentiam com mulheres. Ele havia apenas deixado o céu devido a se ressentir de seu lugar e a grande guerra. Antes da formação dos Grigori, Asbiel foi atacado por um grupo de demônios e deixado para morrer. Ele então começou a segunda grande transformação de sua vida, apaixonando-se por uma mulher humana chamada Misaria, tornando-se um verdadeiro anjo caído depois de dormir com ela. Com ela, Asbiel se tornaria mais aberto e honesto não apenas consigo mesmo, mas com ela. Os dois viveram uma vida feliz e tiveram um total de seis filhos, todos excepcionalmente dotados e muito poderosos tornando-se guardiões da cidade. Quando Misaria morreu, em vez de se juntar aos Grigori, Asbiel decidiu ficar na cidade e agir como um guardião. Com o tempo, no entanto, ele percebeu que a cada nova geração seus descendentes se tornariam cada vez mais fracos. Sem conflito e tendo que lutar, devido a Asbiel manter os monstros e outras facções do lado de fora, ele percebeu que a vila começou a vê-lo menos como seu guardião, mas como uma divindade, mesmo chamando de Deus, o que irritou Asbiel, pois ele não gostava de ser referido como tal. Mais tarde, quando os demônios da facção do verdadeiro Satã, atacaram Asbiel e seus filhos, os descendentes foram deixados para defender a cidade. Quando Asbiel sendo o único sobrevivente, sua perspectiva de vida mudou. Ele percebeu que sem poder, os fracos sempre dependeriam dos fortes para sua sobrevivência, e sem conflito as pessoas fortes ficariam fracas. Como seus adoradores imploraram para que ele ficasse, Asbiel enojado com todos eles, deixou a cidade que ele amava, e uma vez chamada de lar foi posteriormente destruída por nações rivais, tornando-se esquecida na história. Asbiel se tornou um homem de coração frio e egoísta, e que se aliou a Kokabiel, depois de perceber que a guerra é a única coisa que gerará existências fortes. Sendo um anjo caído da classe cadre, Asbiel o desertor mostra-se extremamente poderoso quando se trata de usar o poder, até o ponto em que ele supera Kokabiel. Ele tem as habilidades típicas de construção de luz de um anjo caído, como a capacidade de construir espadas, lanças e outras armas através da luz. No entanto, suas principais habilidades durante a batalha, são suas habilidades de anjo de telecinese e habilidade crepuscular, que ele desenvolveu. A primeira das habilidades de Asbiel que ele desenvolveu durante seu tempo no céu enquanto treinava para superar Miguel. Com sua telecinese sagrada, ele mostra a capacidade de mover objetos, tanto inanimados quanto biológicos, com sua mente. No entanto, suas habilidades telecinéticas vão além, dando-lhe a voz da autoridade, onde ele pode controlar e comandar as coisas apenas falando. Caso queiram um vídeo completo falando dos poderes de Asbiel, deixe aí nos comentários, que farei um vídeo sobre isso. Então é isso aí, se gostaram do vídeo deixe aquele like padrão, compartilhe esse vídeo, comente qualquer coisa, que eu leio todos os comentários, pois assim vocês me inspiram a trazer mais vídeos para o canal. E eu vou ficando por aqui, até breve.